Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo a respeito do lançamento das novas RTX aqui no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a 3080, principalmente sobre a 3070, que é a placa que ativa o pescismo nas pessoas. É a placa de entrada do segmento high-end, que faz as pessoas venderem a sua placa topo da geração atual. Geralmente é um preço muito abaixo do mercado, porque eles acham que vão perder dinheiro, sei lá. Então eles vendem a sua placa topo da geração anterior para comprar, no caso, a placa de entrada do segmento high-end, no caso a 70. E vamos deixar um pouco de lado a 3090, porque essa placa vai ficar restrita aos youtubers de sucesso, a streamers que montam contadores de 150 mil reais para poder streamar a CES. E essas besteiradas todas é uma placa de nicho, e não faz sentido nenhum você comprar para rodar jogos de 8K. 4K está pouco, né? 4K está pouco para você, né? Vai comprar para rodar 8K. Então, pessoal, se inscreve no canal, se você não é inscrito. É importante que você se inscreva para a gente continuar trazendo conteúdo aqui. Me segue lá na Twitch para acompanhar as lives da Arroba Louco Baltar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links na descrição, em GVG Mal. Terabate Shop para você comprar a sua RTX 3090 no meu link. E também o app OneFootball, que está voltando totalmente repaginado, para você ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do seu clube do coração. Messi vai para o City, vai ficar no Barcelona, tem tudo lá no OneFootball. E vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Esse vídeo, ele é mais um bate-papo, porque toda vez que é anunciado um novo produto, a galera do pecismo fica, sei lá, louco, querendo vender suas peças, querendo comprar as novas peças. E, na grande maioria das vezes, os caras acabam perdendo dinheiro. As caras perdem dinheiro duas vezes. Quando a Terabyte enviou a RTX 2080 Ti aqui para o canal, me deu uma placa de presente, na verdade. A Terabyte me deu uma placa de presente na época, a RTX 2080 Ti Strix, da Asus. E, naquela época, eu falei assim, cara, essa placa é sensacional, sensacional. A placa custava, naquela época, a Strix custava cerca de 7 mil reais. E, anteriormente, eles mandaram uma Asus Dual, que custava cerca de 6 mil, alguma coisa assim. E o vídeo está aí no canal. Eu falei, cara, essa placa é incrível, é incrível. O desempenho é uma coisa absurda, absurda. E a maioria das pessoas não tem um monitor 4K, não tem um monitor 1440p. O que a galera tem ali, são monitores, geralmente, 1080p, com 165Hz, 180Hz. O monitor, caralho, a imagem parece toda cheia de fantasma, mas o cara tem um input lag baixíssimo, a parada se mexe, etc. Beleza, todo mundo sabe o que eu penso aqui. Mas aí eu falei assim, cara, a placa é foda, mas eu não tenho como recomendar. Uma placa dessa. Isso aqui é foda. Isso aqui é se você quiser ter o melhor. Se você quiser ser alguém no mundo dos games, da streaming. Se você quiser discutir com os caras no fórum qual tem o melhor, qual faz mais FPS. Se você quiser bancar. Se você... Só isso, cara. Tudo. Tudo. Até jogar. Até jogar. Só que pra jogar em 1080p, 1440p, você tinha, na época, 2080, 2070 e até 2060. Que roda jogos em 1440p, ali no alto, até no ultra, né? Agora com DLSS. Então, isso acaba não fazendo nenhum sentido. Essas placas high-end, topo de linha, não fazem nenhum sentido. Por quê? A gente fez uma lista, numa das lives aqui, quais os jogos que foram lançados pra PC depois, depois que a RTX foi anunciada. A gente fez uma lista aí de mais ou menos uns 20 jogos, alguma coisa assim. Jogos grandes. Jogos grandes. Daqueles 20 jogos, sei lá, 10 eram relativamente... 5 eram bons, 10 eram aceitáveis e outros rodavam qualquer computador. E da maioria daqueles jogos ali, não tinham features RTX. Não tinha Ray Tracing, não tinha DLSS. Então, até dava pra você entender que as placas tinham desempenho um pouco melhor. Mas também não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido o cara trocar a 1080 Ti dele por uma 2070. Na minha opinião. Que era quase ali o mesmo desempenho. Assim como não fazia sentido lá no passado, as pessoas que venderam a 980 Ti, a 980 Ti, pra comprar a 1070. Todo mundo... Muita gente fez isso, né? Muita gente fez isso. Não, porque eu tenho aqui a minha Ti, o caralho. Vou comprar a 1070, que a NVIDIA prometeu que é o mesmo desempenho. Agora você vê o que era melhor. O que era melhor. A gente viu que foi passando o tempo ali. A 980 Ti continuou com desempenho um pouco melhor. Que a 1070, aí vieram os novos jogos e tal. Aí a galera começou a falar que capava Drive. Aquela palhaçada toda. O cara ficava tentando achar justificativa pra ele ter trocado a placa que ele não precisava trocar. A verdade é essa. E a mesma coisa acontece agora. A gente já tá vendo aí as lojas diminuindo o preço. A Terabyte não tem 2.080 pra vender Ti. Mas a gente viu a Kabum que tava vendendo por 11.000, 10.000 e já caiu. 8.999, 8.800. A 2.080 Ti. Eu não sei o que essas placas, o que essas empresas vão fazer com essas placas agora. Não sei o que elas vão fazer. Como é que elas vão vender essa porra? Né? O que eu penso, caralho, é lógico que é uma zoeira, mas eu não duvido de nada aqui no Brasil. É que os caras metam a 3.070 ali no preço da 2.080 Ti. Que tá agora. Não duvido de nada. Não duvido de nada. Mas qual é o fato? Se você comprou uma 2.080 Ti, é porque você não assiste o meu canal. Ou você é muito insistente. Ou você é muito insistente. Mas se você comprou a placa, caralho, usa a placa. Usa a placa. Pô, eu comprei ali uma 2.080 Ti. Agora vem uma 3.070, que é melhor do que a minha 2.080 Ti. Porra, NVIDIA. Você é filha da puta. Por que você faz isso? Eu vi muita gente reclamando no Teclab, no Fórum do Teclab. Nos fóruns do Facebook aí. Na adrenalina. Muita gente reclamando que a placa é boa pra caralho. Caralho, agora os caras tem que lançar a placa ruim. Ah, que a NVIDIA tá tornando tudo obsoleto. Caralho, qual é o problema disso? Os caras tem que lançar a placa. Se os caras lançam a placa ruim, o nego mete o pau. Se os caras lançam a placa boa, o nego mete o pau. Por quê? Porque vocês estão sempre gastando dinheiro, achando que estão investindo numa coisa que não é investimento. Caralho, a porra da placa é pra jogar. A porra da placa é pra jogar. E é pra jogar jogo bom. Não é pra jogar jogo merda. Jogo merda, tu roda com 570 chinesa. Com 580 chinesa. Não é pra jogar CS, Valorant, o caralho. Compra essa merda, cara. Essa porra aqui é pra tu jogar jogo pica. Não é pra tu jogar Death Stranding. Não é pra tu jogar Horizon Zero Dawn. Joga do poderoso que estão vindo pro PC. Pra jogar merda, tu compra a placa simples. Então, o cara que comprou essa porra agora... Pô, você vai vender... Tem gente vendendo no Mercado Livre já. 2080 TI. Lógico que o Mercado Livre, cara, tu compra a porra numa pedra. Não é o... Não é o... A placa, né? Mas tem gente vendendo no Mercado Livre. 2080 TI por 4.500, 5.000, 6.000. 6.000. Balta, você recomenda comprar? Não. Não recomendo comprar. Porque 2080 TI ainda é muito overkill pra todos os jogos que a gente tem, cara. A não ser que você seja um cara que optou por um monitor 4K. Né? E, cara, diminui a resolução pra 1440p, porra. Eu jogo na televisão gigante. Né? Agora eu jogo na televisão. Quando eu diminuo 4K pra 1440p, cara, ó... Tem diferença? Tem? Mas, porra... Depois de 5 minutos, você se acostuma, né? Você se acostuma. Então, o cara que tem 2070, 2060, 2070, 2080, 2080 Super, RX 5700, RX 5700 XT... Caralho, esquece esta porra, cara. Todos os jogos que tem no mercado. Todos. Absolutamente todos. Vocês conseguem jogar com 1080p no Ultra. Ou 1440p com quase tudo no Ultra. Então, esquece esta porra, cara. Porque não tem um grande jogo novo. Não tem um grande jogo novo. Que vai fazer você usar isto aqui. E outra coisa. O nego está reclamando que a NVIDIA torna tudo obsoleto. Torna obsoleto o cacete, cara. Os caras estão trazendo tecnologia pra GTX 1660 Ti. Que vai chegar ano que vem com o Direct Storage, o RTX I.O. Os caras continuam dando suporte ao DLSS. Lançou o DLSS 1.0. Agora lançou o 2.0 há pouco tempo. Todas as placas RTX vão ter acesso a isso. Ou seja, os caras continuam dando suporte. Tem um monte de tecnologia nova do DirectX Ultimate. Que os caras vão continuar dando suporte. As placas antigas. Então, caralho. A única vantagem dessas placas aqui. É realmente pra quem não tem. Ah, o cara que tem lá uma, sei lá. Uma 960, uma 980 Ti. Uma 970, sei lá. Ou o cara que está na geração 1080. Na GTX 1080. Ah, o cara vai trocar. Aí, beleza. Os caras lançaram uma placa foda. Com o desempenho da 2080 Ti. Pelo preço. Sugerindo que deveria chegar aqui por 3.000, 4.000 reais. Que é o preço atual. Da 2070 Super, da 2070. E que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pra esse cara é bom pra caralho. Agora, se você só quer comprar a placa. Pra você, caralho, ter o melhor ali. Porque não faz sentido, cara. Todos os jogos. Absolutamente todos os jogos. Todos os jogos. Rodam em 2060, 2070. 2080. Super. 1660 Ti. 1660. 5700. Todos os jogos. Todos os jogos. E não bota a culpa na empresa de estar lançando placa pica. Não, porque o que está fazendo? Está tornando obsoleto. Porque quem está querendo trocar é você. Quem está querendo trocar é você. A parada é sensacional. Vai ter um monte de gente querendo te empurrar. Inclusive eu. Que vou querer ganhar comissão pra caralho. Vender nessas porras. Se for comprar. Compra no link aqui do canal. Mas tem que botar na tua cabeça, cara. Que não tem absolutamente nenhum jogo. Nenhum jogo. Que você precise dessas placas pra rodar. Você não precisa de 8K. 4K está pouco pra você. Está leve. 4K está leve, né? Comprar logo a porra de 8K. E pior de tudo é que você não precisa dessas placas pra jogar jogo merda. Division. Assassin's Creed. Varrala. Essas porra que vão vir aí. Só jogo ruim. Só jogo ruim. Como eu falei no vídeo anterior. A NVIDIA. Ela coloca uma tecnologia absurda na mão dos caras. Pra os caras fazerem jogo rosa. Far Cry New Dawn. Então, pessoal. É isso aí, né? Não fiquem de pecismo. Toda vez que tem um lançamento. Eu aviso pra vocês aqui. Não fiquem de pecismo. Não fiquem de pecismo. Se você gosta de jogos de história. Espera pra ver como é que vai ser o lançamento. Do Poderoso também. Do Poderoso 5. Porque, caralho. Pra mim. Essa é uma opinião pessoal. O PC é a melhor plataforma. Pra mim. O PC é a melhor plataforma. Mas os melhores jogos estão na Sony. Pra mim. Pra mim. Essa é a minha opinião pessoal. As merda estão no Xbox. Na porra de jogo merda lá. Jogo pra caralho. Mas tudo merda. Na Nintendo tá joguinho de criança. Que joga Mario Kart. E de Geek, né? E o PC tem os jogos da Nintendo. Tem os jogos do Xbox. E tem alguns jogos do Poderoso. Só que você vai demorar aí. Alguns anos pra jogar. Eu acho que pode tirar o cavalinho da chuva. Que não vai sair o God of War. Eu acredito que não vai sair o God of War. Que tem muita gente falando assim. Não, vou comprar já uma 3080. Caralho. Eu acredito. Tem. Porque eu já vi. Porque vai sair o The Last 2. Agora. Que a Sony falou. Que vai lançar o jogo. Vai sair o The Last 2. Vai sair o Horizon novo. Vai sair também. Kojima já falou de Death Stranding 2. Vai sair o Miles Moral. Vai sair tudo pra PC. Os caras tão achando que vai sair tudo pra PC. E caralho. Eu não pensaria assim. Eu não acredito. Que isso vai acontecer. Então. Relaxa. Fica com o que você tem hoje. Se você comprar uma placa na geração passada. A tua placa tem dois anos. Mas. Se o cara quer uma placa top. E o cara tá com dinheiro na mão também. Ah. Tá aparecendo 2070. Se você achar uma 2080 TI. A preço. Que você considere preço de banana. Que pra mim já é dinheiro pra caralho. Talvez vale a pena. Você comprar. E. Então pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido o recado. Coloca aí nos comentários. O que que vocês acharam do vídeo. O que que vocês acham. É disso tudo. Mas. Aparecem boas oportunidades aí. Assim como vai aparecer 2080 TI. Vai aparecer 2060. Vai aparecer 2070. Vai aparecer 2080. 2080 super. Então. O cara que ainda não tem. Pode ficar de olho. Pra pegar uma pichinha dessas aí. E conseguir uma boa placa. Mas é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham entendido o recado. Um abraço a todos. Até a próxima.